Olá, este vídeo aqui é mais um bate-papo, uma conversa com você que foi mal na última prova, nas últimas provas, que nem conseguiu a habilitação, nem conseguiu a aprovação nem o mínimo, por exemplo, 50% de acertos para conseguir prosseguir nas próximas etapas do concurso público. Este vídeo aqui é destinado a você, aos inscritos no canal, que por algum motivo não tiveram uma nota boa, e também para os não inscritos que por algum motivo também acabaram caindo aqui nesse canal, justamente nesse vídeo. Eu gostaria de falar aqui para você, deixar bem claro que eu já passei por isso nas minhas primeiras provas, eu também não obtive a aprovação e me senti muito mal. Eu entendo, eu sei como é que você se sente, é aquela sensação de impotência e também aquela sensação de desistir. Você quer desistir porque você olha a nota e fala, poxa vida, eu não consigo, eu não consigo tirar mais do que isso aí, eu tirei 4,5, tirei 4, eu não consigo sair dessa, não é bem por aí. Você tem que começar a pensar que há sim uma maneira de sair. Eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu comecei há um tempão atrás, tinha 25, 26 anos, salvo engano, foi mais ou menos por aí que eu comecei com essa história de concursos. E na época eu cometi um grande erro de sair comentando com todo mundo, com os vizinhos, com os parentes, com relação ao concurso. Ainda mais eles que não têm esse hábito de prestar concurso. O pior erro que você tem é querer falar de concurso público para pessoas que não são concurseiras. E isso vai lhe atrapalhar muito, porque elas têm um pensamento completamente distorcido do que é um concurso público. Aliás, muitas delas até imaginam teorias da conspiração. Falam, ah, não vai nesse negócio de concurso não, isso aí é roubada. Isso aconteceu comigo no começo. Me falavam isso. Ah, não vai nisso aí não, isso aí só passa quem compra o gabarito. Prefeitura não, isso aí só entra conhecido. É, apesar que concurso de prefeitura ainda é arriscado. No pleno 2018 ainda é um pouco arriscado o concurso de prefeitura. Entretanto, concurso público no estado, tranquilo. Não tem como acontecer esses rolos. É mais prefeitura do interior. Desculpa, pessoal do interior. O pessoal fica irritado quando eu falo isso, mas é o que eu percebo. Quando sai algum escândalo em noticiário, sempre no interior o que acontece. Nunca é na capital. Muito difícil acontecer na capital. Então, esse negócio de prefeitura ainda ocorre mais para a nossa felicidade. Para o nosso bem aqui. Vem acabando isso aí com o passado dos anos. Com o passado das investigações, das prisões. O pessoal vai começando a ficar com medo. Não está tendo muito mais isso aí não. Teve até a operação gabarito, entre outras operações aí. Que foi desmantelando quadrilhas de gabaritos e provas. Então, o pessoal partia muito desse pressuposto. Não vá que isso é furada. Tinha uns que falavam assim. Ah, você não consegue. Esta, esta sim. Esta é a pior coisa que pode lhe falar. Você não consegue. Nossa, isso aí é fatal. Mas você, assim como eu. Na época eu usei isso ao meu favor. Ah, você não consegue. Você não estudou na escola. Quer estudar agora que você saiu da escola. Olha só o pensamento do pessoal na época. E hoje, você vê que essa questão de estudar está por fora. O pessoal que pensa. Ah, vou estudar o ensino médio. Estudei. Fiz um curso ali na faculdade. Está ótimo. Não é assim. Você tem que estar em constante evolução. Você tem que acompanhar tudo aí. A tecnologia. O negócio está voando. Você tem que se atualizar sempre. Então, você começa a estudar. Você não vai parar. Você vai ter que ir até o final da sua vida. Estudando para se manter vivo. O que manda no século é a inteligência agora. Não é mais a força. Não é mais a beleza. A inteligência é que é que está mandando na coisa. E aí, eu peguei aquelas coisas negativas e usei a meu favor. Falei, ah não. Você quer ver? Eu vou passar. Eu vou provar para você que eu consigo. E vou provar também que esses gabaritos não são comprados. Insisti. Fui estudando. Até conseguir melhorar a minha nota. Tirava 4. 4,5. Assim como deve ter acontecido com você recentemente. E aí, eu comecei a estudar. Foi melhorando 5. 5,5. Até que chegou no 6. Na época que chegou na nota 6. Eu fiquei um bom tempo sem sair dessa nota. Nota 6. Aí, depois foi aumentando para 7. Atualmente, estou beirando o 8. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Você vai melhorando gradativamente a sua nota. Continue estudando. Sua nota vai subindo. É importante também, pessoal, escolher uma carreira. Por exemplo, você quer trabalhar em tribunal. Comece a estudar assuntos relativos a tribunais. Carreira administrativa. Comece a estudar carreiras administrativas. Carreira policial. Você pega o edital anterior e vê como é que é. É assim que funciona. Agora, qualquer concurso pequeno, o que eu aconselho para você? Os concursos administrativos, pequenos, auxiliar administrativo, escriturário, português, matemática e informática. Esses três, você tem que saber. Isso serve para qualquer concurso. Português, matemática, também se fala. É o básico do básico. Você tem que saber isso. Caso você está na inicial, não está sabendo nada, muito tempo que parou de estudar, comece a estudar português e matemática. E informática depois. Aconselho também. Você já manja o português. E não entendo muito de matemática. Comece a estudar matemática. Por quê? Porque a matemática que você não gosta, você está tendo dificuldade, é a matéria que está te eliminando. Isso que está acontecendo. Então, você estude matemática. Com relação a onde vou estudar informática, você sabe. Você sabe onde eu vou estudar informática aqui no meu canal. Então, meus queridos, o que eu gostaria de falar é isso. Não desista. É normal. Você, poxa, estuda pra caramba. Fica, sei lá, dois meses estudando. Evitando, evitando de sair. Se privando de alguma diversão, de algo que você quer fazer para estudar. E no final não consegue uma nota satisfatória. Realmente é frustrante. E quando você não consegue, ao menos, a habilitação, é pior ainda. Mas, eu digo, se você insistir, continuar estudando, esquece o que os outros estão falando. Esquece o passado também. Ah, eu tirei a nota 4,5. Olhe para o passado e analise os seus erros. Apenas. Poxa, eu fiquei nervoso no dia. O que fazer para melhorar isso aí? Eu fiquei ansioso. O que fazer? É isso que você tem que analisar quando olhar para o passado. Os erros que você teve no passado, você corrige no futuro. O passado só serve para isso. Para corrigir os erros futuros. Tá bom? Gostaria que você continuasse prestigiando o canal aqui. E teremos muito vídeo, muita videoaula no final desse ano, aqui em 2018. Em 2019 também promete bastante coisa nova. Bastante coisas novas. Tá bom? O canal continua. Pretendo crescer esse canal. Quem sabe aí ficaremos pelo menos com 20 mil inscritos no final de 2019. Tá ótimo. Já era... É mais do que eu esperava ter nesse canal. E é isso, pessoal. O recado de hoje é esse aí. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu. Só por hoje eu não quero mais jurar. Só por hoje eu espero conseguir aceitar o que passou, o que virá. Só por hoje eu não quero mais jurar. Só por hoje eu espero conseguir aceitar o que passou, 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 o que passou. Só por hoje eu não quero mais jurar. 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 Só por hoje eu não quero mais jurar.